segure ele, vá, puxe ele, puxe, segure ele, puxe ele, puxe ele rapaz, puxe ele para dentro, vá segure ele, vá, puxe ele para dentro, puxe ele, segure, segure, solta não, segure, 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 tiririca na pegada aqui galera, ó, 3 de agosto, 3 de agosto de 2022, a galera aqui ó, bora Léo, Bodim, Neno, olha Jonas, tiririca Jonas, olha, tiririca aqui ó, bora Evânio, bora Greci, Nanoca, Osvaldo, Coca, ó, o bom é isso aqui ó, ó, bora Tiago, com o padre Tiago, com o padre Marquinhos, Vitinho, aqui ó, bora Vaniele, Cristiano Melo, Jean, meu amiguinho nesse que está no céu, tiririca aqui ó, tiririca a lenda, eu tenho que respeitar, oferecer aí, a toda a galera do Aves de Luxo, criadores de poção, bora Leandro, bora Fofim, bora Naldo, Igor, Jean, a toda a galera massa aí de poção, bora Adriano, toda a galera, valeu, tiririca aqui viu, obrigado meu Deus por essa oportunidade, 3 de agosto de 2022, Adriano Sertânia, é nóis meu filho, Irã, cabeça, show papai! Tchau!